Até que enfim, tem encontro marcado daqui a pouco. Cara, é essa, Glaucia? Você chega atrasada e não fica essa cara. Vai dizer que seu irmão deletou de novo as músicas do iPod. Ai, não, amiga. Não fala que eu sou mãe cancelou seu celular. Menina, eu fico uma semana, não sei como é, mas se tirar no celular... Ah, não, pior do que ficar sem celular e sem iPod É você ficar sem seu Orkut e sem... Ah, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, gente, nada disso, fica um pouquinho caladinho, você consegue. Ah, eu não conheço a mascara, Sônia, o que vocês decidiram pra mim tá bom. Nossa, amiga, mãe, o que que fez você ficar assim, nossa? Olha, a empresa do meu pai, ele foi transferido lá pra minha sacada. Ai, não acredito. Daqui três dias eu tenho que ir. É aquele frio. É isso. Gente, eu tô arrasada, tô arrasada. Mas é que você precisa ir se não quiser. Estamos na América, você tem direitos garantidos na Constituição Americana. Ninguém, ninguém pode te obrigar a mim. Ah, ok, Hillary Clinton. Agora você vai poder suportar os luxos dela, que eu não vou não. Trabalhar, pensando bem, acho melhor você ir, porque trabalhar é tudo de ruim. Trabalhar tem condições, né? Ai, amiga, mas não vamos sentir tanta foda. Verdade. E, gente, se ela não estiver embora daqui a três dias, ela não vai estar aqui pro congresso. Se ela não estiver aqui pro congresso, pra que a gente está na São Paulo? É verdade. Como é que a gente não aluga um animo e faz uma festa na Sábia? Que a gente não vai embora! Obrigado!